Muito mais Top Gun, que agora eu tô recebendo aqui nos nossos estúdios Ele que é um grande representante do judô no Brasil Luciano Corrêa, tudo bem Luciano? Obrigada pela sua presença Luciano está aqui em Teresina pra acompanhar a terceira edição Da Cova Associação do Judô Expedito Falcão Que está acontecendo agora, inclusive, lá no Sesc Lhotas, tá bom? Obrigada pela sua presença, tá Luciano? Agora você veio pra cá pra acompanhar, mas também você vai ser homenageado, né? Você veio prestigiar, acompanhar esses talentos Que na verdade podem ser uma grande promessa, assim como a nossa Sara Menezes, né? Você também vai ser homenageado O troféu da Cova vai levar o seu nome Tudo bem? Fala pra gente, uma bela homenagem, né? Esse sentimento em relação a essa homenagem Boa tarde, obrigado pelo convite Fico muito feliz de poder passar o final de semana em Teresina Conhecer um pouco da estrutura da Sara Menezes Nossa campeã olímpica, nossa referência no Judô Internacional Nós temos elas na seleção brasileira como espelho Então é muito bom vir aqui conhecer todo o seu trabalho Como ela fez pra ganhar esse título Que é o sonho de todo atleta É o máximo onde a gente pode chegar Que é uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos E vir aqui prestigiar E também ser homenageado por ela E pelo técnico dela, Expedito Falcão Fico com muita honra, com muita felicidade E aproveitar a oportunidade aí Lá no ginásio do Sesc Tá tendo o evento hoje o dia inteiro E amanhã também convidar todos vocês Que gostam do Judô Passarem por lá Fica o convite aí pra galera que tá em casa Os amantes do esporte do Judô Também pra ir lá O Luciano vai tá lá Sara Menezes também Agora Luciano são mais de 20 anos dedicado ao Judô Você começou a treinar pequenininho né Com 4 anos E aí você começou já pensando nesse objetivo Já pensando em ir mais longe Ou começou tudo meio que por uma brincadeira Eu comecei Judô aos 4 anos de idade Hoje eu tô com 30 Então são 26 anos aí dedicado ao Judô Comecei por acaso Minha mãe não tinha quem deixar em casa E foi bem como uma brincadeira E aos poucos fui gostando da prática desportiva E uma coisa que é bem interessante frisar Que o Judô ele não só visa o lado competitivo Principalmente o nosso lado da filosofia do esporte Que é a disciplina, respeito, dedicação, perseverança E aos poucos eu fui gostando disso E fui me dedicando cada vez mais E conquistou muitos títulos né Você é medalha de ouro no Panamericano de 2011 Lá em Guadalajara É campeão do Campeonato Mundial do Judô em 2007 Foi campeão também no Campeonato Brasileiro Judô Sênior Primeiro lugar no terceiro troféu Brasil Interclube de Judô E muitos outros títulos aí acumulados Trazendo muito orgulho pro Brasil também né É, a gente se esforça bastante nos treinamentos Pra que possa vir um resultado positivo pro Brasil E agora em busca aí De um tão grande sonho Que é lutar esses Jogos Olímpicos em casa no Rio de Janeiro Tá certo então Luciano Obrigada pela sua presença Então fica o convite pra galera que tá em casa Hoje e amanhã lá no CS Ilhotas Agora já tá acontecendo lá né Já tá rolando lá Teve pela manhã e a partir das 4 horas da tarde também Ok, então a partir das 4 horas Você pode conferir a presença do Luciano lá